E o navio partiu Você tem que matar todos os monstros do navio pra ele partir Acho que a gente chegou na ponte para Terabitia, né? Não, ponte para o castelo Ainda tem uma torre ainda pra enfrentar E vamos lá Dessa vez eu vou ter que morrer pra Se bem que eu tô com o HP cheio, né? Não tem porque se matar aqui de graça Mas eu poderia morrer Só pra poder resetar minhas vidas, né? Não posso ter nada, né? Ah, vamos assim mesmo, vai Ah, aí é loucura Tem que ver a cabeça que tá pra frente, né? Lá ele Nossa O Demon Tenho vontade de jogar agora, sabe o que? Um Acryzer É isso Nossa, o cara é o Bambulei, velho Esse daqui eu nunca tinha visto, tá? Esse bicho aqui Primeira vez Na série Castlevania Nossa Nossa O que é isso? Olá, olá. Quase cair. Por que que tá vindo dois, mano? Que loucura. Tô vindo bem. Oh, caramba. Nossa, mano. Na moral. Meu Deus. Vou ter que fazer uns checkpoints, hein? Será possível? Só vai, só vai. Nem pensa. Não, não. Ah, mano. Nossa. Ele fica enganchado na escada. Ficou louco. Eu tento pular e ele fica enganchado. Ah! Esse bicho que dá dano demais, hein? Caraca, olha o dano que esse bicho me deu, mano. Meu pai. Não tem nem um frango aqui, não. Cara, com esse HP não tem condições, não, né, velho? Pode ser que tenha um checkpoints por aqui. Aí eu morro e volto com o HP. É, o checkpoint é justamente aqui. Beleza. Aqui tá de boa. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. O que é isso? Não, não. Meu Deus. Você viram esses vídeos aí, né? Seis vídeos, com certeza. Tem que ser fecha, hein? Como é que vai agora? Não vai. Beleza. Show. Mentira. Mentira. Deixa o combate, velho. Engraçada essa mecânica aqui. Ai. Não sabia o cara tava aqui. Como é que eu vou saber? Uh. Parou? Acho que parou, né? Beleza. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Morre. Aí, calma aí, que agora o negócio ficou preto, hein? O cara soltou o baixado por baixo, mano. É brincadeira. Só sobe, só sobe. Isso. Com esse HP aqui, o boss tá cruel, hein? Tá fácil, não. Preciso de um frango, velho. Eu acho que é aqui o boss, hein? Acabou tudo. Uh. Brangão, ó. Show. Agora sim, mano. Caraca, é o... É o... Tropeço, ó. Eita. Nossa, tropeção. Eu acho, viu? Matei, isso é o... Familiado, né? Tropeção. Pegar o ovo. É isso. É isso aí. Pô, Adito, não é fácil não isso aí, viu? Vocês pensam que é fácil, né? Não é fácil, não. A ponte, né, cara? A ponte antes do castelo. A ponte antes do castelo. A ponte antes do castelo. A CIDADE NO BRASIL